Aleluia! Ora a Deus porque Nosso Deus Ele é maravilhoso, Ele é bom E a sua benignidade cura para sempre Gostaria de convidar os irmãos aí Parabéns aí Capítulo 26, reciclo 4 Vem falando sobre Como os atributos do nosso Deus E quem nós devemos e sempre vamos confiar, né? Está todo mundo me ouvindo legal, hein? Bem O meu culto já começou Isso é permitido falar só Com o nosso Deus Diz aí, capítulo 26 Capítulo 26, reciclo 4 E diz assim Confiar no Senhor é perto do Amém Porque o Senhor Deus É uma rocha eterna Vou ler mais uma vez Confiar no Senhor Perpetuamente Diz para sempre, né? Porque o Senhor Deus É uma rocha Ele é uma rocha Eterna Vem falando de como Ele é O bom Ele é constante O nosso Deus é de uma monta Mas é o Rei Onde é o Deus E será eternamente É esse Deus que nós Diz agora Ele é o nosso Rei Ele é o nosso Rei, amém? Amém? Vamos pensar agora Amém? 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 Amém 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 Aleluia Jesus purificado seja o santo nome e a saúde por estímulo por estímulo acima de dor acima de dor está o Senhor em todo o exato os anjos e os homens os céus e a terra montanhas e mares levar o peito é tentado no seu coração Tu és Senhor e meu Deus por perto eu sou e no universo justo e fiel destino de glória e prover coroado está pra sempre pra sempre queimará os santos os santos altos queimará os santos 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 Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Em flor de santo Os anjos e os homens Os céus e a terra Os céus e a terra Voltai a esse pará Verdade e doé É Senhor e Rei Voltai a terra Sou Meu nome é Senhor Justo entre fiel Esse novidor Jorá Que o veneno Coroar A festa É que o veneno Vem 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 Conexão Um Vem 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 meu salvo morre eu vou te dar sorte em meu coração nos entregamos a ti como preguntei o lugar na minha busca na minha vida E se vai Porta judeu 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 Então eu disse para você Quando você veja o Senhor Como você permite Que o teu Deus me governe a sua vida Nada é impossível Tudo podemos Daquele Deus Nosso Deus Nada é impossível Meu irmão da feia Confira nesse Deus Porque nada é impossível Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, eu e tudo nosso Não há desistir Vem a força estar em ti Nada é impossível Gente, eu e tudo nosso Não há desistir O lugar está em Porque o teu Deus me governe a sua vida Nada é impossível Vamos lá E como? E como?